E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí, viram o último vídeo aí no canal? Tá legal pra caramba, hein? Foi sucesso também, videão topado mesmo. Se não viu, o link tá aqui na descrição, clica aí e assista que vocês vão gostar com certeza. Ele foi gravado com esse cara aqui, DJI Mini 4 Pro. Eita, droninho retado esse aqui, hein, meu? Droninho muito bom. E ele tá na ação do tio. E restam pouquíssimos bilhetes para acabar, para encerrar a ação e a gente agendar a live pra saber quem vai levar esse cara aqui, ó. É o Combo Fly More, é a versão mais completa que tem. Ele vai com radião com tela. É top de linha mesmo, pessoal. Então participem, cliquem no link aí e adquiram seus bilhetes. Faltam pouquíssimos pra acabar mesmo. Vamos encerrar essa semana e já vamos agendar a live pra saber quem vai levar este cara aqui pra casa, o DJI Mini 4 Pro. Não esqueça de participar, hein? Clica aí no link e adquira o seu bilhete baratinho. Você pode ser o próximo proprietário deste dronaço aqui, DJI Mini 4 Pro Combo Fly More RC2 Radião com tela, beleza? Ó, eu coloquei à venda o meu DJI Avata, meu xodózinho. Eita, pensa num drone legal. Esse aqui é o segundo que eu tenho, né? Esse aqui tá novinho, pessoal. Pouquíssimo usado. Então, se você quiser adquirir um DJI Avata num precinho legal, vê aí na descrição do vídeo que eu vou deixar pra vocês aí o preço. Um preço especial no Pix. Se quiser mandar uma oferta, pode mandar uma oferta aí que você pode levar esse meu DJI Avata 2 aí pra um precinho bem legal. Se quiser parcelar pelo Mercado Pago, a gente parcela sem problema nenhum, mas tem um acréscimozinho aí. Mas a gente negocia, pessoal. E o PAC é por minha conta, hein? DJI Avata 2, então. Vê aí na descrição pra você adquirir o seu. Se você quiser adquirir em 10x sem juros, a Pronto Entrega, um novo, não esse aqui usado, um novo, tem link aí na descrição também. Ó, e a próxima ação é do DJI NEO. Ó, DJI NEO, dronezinho topado também, hein? Quem quiser participar aí da próxima ação do DJI NEO, assim que terminar a do DJI Mini 4 Pro, vamos agendar aí a do DJI NEO. Top, pessoal! Valeu! Esses são os recados que eu tinha que dar pra vocês aí. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau!